Música Governo foi semana a rua recém para o vendedor Sira e a Bidao Sengol, Akadiru Hun, a tua mamãe que vai te referir. Autoridade e município dele foi na carta notificação para o vendedor Sira e a Bidao Sengol, Akadiru Hun, a duração tempo, semana a rua recém, khurusy lorons-san olores em lima fulan março, to lorornhato fulan abril a tua mamãe que vai te referir. Maibê ia quarta-nei, vendedor Sira e a Bidao Sengol, Akadiru Hun, Akadiru Hun, o Dili foi na cookies clarificação pela presidente e autoridade município Dili como na condição do governo preparar onu chamando o vendedor Sira. Obrigado. 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 Obrigado.